Meus queridos, antes de a gente ir lá iniciar as nossas tarefinhas, né? É, quer dizer pra você, assim, algo que aconteceu na minha vida, é assim, eu aprendi a andar de moto, eu comprei uma moto, assim que eu comecei a trabalhar, eu comprei uma moto, aí aprendi a andar da moto, aí caí e fiquei com medo de andar na moto de novo. Então eu dependia muito do meu esposo pra ir pro trabalho, então ele ia me levar, ia me buscar, e era muito cansativo, né? Então eu tive pra ir pro que ele também trabalha, então ele tinha que ir me levar, eu tinha que ir me buscar, todos os dias, todos os dias, isso foi uma luta que eu busquei de, eu acho que de uns oito anos, ele todo santo dia ia me levar, ia me buscar, e tinha dias que era bem difícil, né? Tinha dias que era muito difícil, tanto pra mim quanto pra ele, né? Na luta, na correria. Então um dia o Senhor falou pra mim assim, eu vou te tirar da dependência, eu vou te tirar da dependência do homem, sabe? E aquilo ficou, sabe? O Senhor colocou desejo no meu coração pra que eu viesse comprar uma moto pequena, e aí eu coloquei aquilo, eu vou comprar uma moto pequena, eu fiquei, né? Eu vou comprar uma pop, que é uma motozinha pequena, que talvez nela eu não tenha medo de andar, porque se cair eu dou conta de levantar, eu pensava assim, sendo que o Senhor já tinha dito, eu vou te tirar da dependência do homem, e aí, e aí meus queridos, eu pus aquilo na cabeça, não, porque já tava no coração, quando o Senhor põe, quando você sonha, começa a sonhar em fazer algo, é porque o Senhor já colocou o sonho no teu coração, né? E ele vai realizar, sendo cedo ou tarde, na hora dele, ele vai realizar esse sonho que você anda sonhando, ou for sem outras coisas, pra que tu viesse a sonhar, e ele um dia realizará. E isso, meus queridos, eu um dia, eu consegui juntar o dinheiro pra comprar a moto, e aí um dia, olha só como é que Deus faz, e aí pronto, eu arrumei o dinheiro, tava com o dinheiro na mão, que dava de eu comprar a moto de segunda, não uma moto nova, né? E aí eu fiquei, agora eu tô com o dinheiro, agora eu vou ver se eu consigo comprar a minha moto, pra mim ir, né, sozinha com meu serviço, né, sem estar precisando, né, pedir pra pessoa, vai me levar, vai me buscar, né, então eu pensava assim, e aí quando foi um dia, eu tava na janela da minha casa, eu tava na janela da minha casa, meus queridos, e com o dinheiro já dá pra comprar a moto, e aí passou um rapaz na moto, né, ele tá cansado meu braço, aí passou um rapaz na moto, e esse rapaz é daquelas pessoas que vendem motos, esse tipo de gente que faz o negócio, que a gente sabe que vende motos, compra motos, essas pessoas assim, e aí eu tava na minha janela, e aí o rapaz passou numa moto, e aí eu olhei a moto, eu fui falar pro meu esposo, pra ele perguntar se ele ia vender aquela moto, eu só sei que o homem veio, eu comprei a moto dele, só que não é essa que eu tenho agora, era outra, porque aí eu comecei, ainda passei, acho que uns 15 dias com a moto, aí a gente foi, olhou o documento, não tava certo, aí ele foi, arrumou outra moto que tava bem certo, documento tudo certinho, né, e aí eu fui, comprei a moto. E o que eu quero dizer com isso, meus queridos, pra vocês hoje, o que eu quero dizer pra vocês, que não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, mesmo que você ache que esse sonho é impossível de acontecer, não deixe de sonhar, porque se você sonhou em realizar algo, seja qual for o sonho que você sonhou em realizar, não se preocupe, porque o Senhor é Deus que realiza sonhos, Deus que realiza sonhos e mais, não precisa você correr atrás das bênçãos, porque o Senhor, ele traz a bênção na sua porta, né, diz assim, que aonde você for, as bênçãos vão te acompanhar, as bênçãos te acompanharão, né, e eu não tive que correr atrás, eu pensei em ir atrás, mas o Senhor, ele disse que ia me tirar da dependência do homem, eu consegui o dinheiro, e o Senhor trouxe a moto na minha porta pra que eu viesse a comprar, e a moto é toda certinha, né, então, e hoje eu vou pro meu serviço, né, vou sozinha, graças a Deus, sozinha não, eu e Deus, né, e hoje eu também fui, essa viajou minha filha, foi lá que ela tinha que resolver umas coisas, e eu fui, né, e a cidade é 50 quilômetros daqui, então a gente foi e voltou, tudo bem, e eu tava pensando, né, que antes eu dependi dos outros pra me carregar, e hoje é bem diferente, né, eu vou e volto, eu e Deus, na minha motinha, graças a Deus, nunca caí, e Deus me protege em todos os dias, então, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, porque o Senhor é Deus que realiza sonhos, e seja um dia, diz pra você, que vai te tirar da dependência do homem, confie, porque ele vai te tirar da dependência do homem, e vai, que você possa, é, depender somente de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus, confia em Deus, que ele vai realizar seu sonho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá aqui o nosso coco, ó. Agora eu vou bater. Nosso coquinho. Eu não vou nem coar. Não vou nem coar, que eu vou precisar do bagacinho do coco pra ficar legal o nosso bolo, né. Eu ia usar só o leite, mas eu pensei que eu preciso do bagaçozinho, né, do farelinho do coco pra ficar bem legal mais legal o bolo então vamos aqui, ó bater nosso coco, isso aqui é um feijãozinho branco, ó aquele feijãozinho do sul branco, eu amo esse feijão aqui na minha cidade não vende aí eu encontrei pra lá e trouxe é muito gostoso esse feijão aqui de molho já vou colocar no fogo, e vamos lá botar o coco pra bater pra nós fazer nosso bolinho e é isso gente como as vadas do liquidificador eu nunca enjoado eu fiz ficar mais rápido o vídeo, né pra vocês e aí eu tava batendo eu bati um coco todinho aí eu coloquei dois ovos só, porque eu não gosto muito de ovo eu coloquei óleo aí o açúcar é mais ou menos uma xícara de chá de açúcar eu coloquei também um pouquinho de sal meia pacote de flocão aí gente, depois eu lembrei que eu tinha um milho aí na geladeira eu fui ter um milho também, né pra ficar mais gostoso nesse bolo, gente, não vai leite, né só mesmo o leite mesmo do coco o resto desse bolo ficou muito delicioso né, quem tem problema de lactose, né pode fazer que vai ser uma maravilha então, meus amores, vamos encerrar o vídeo por aqui já tô aqui, ó meu bolinho e com o meu cafezinho aqui, ó cafezinho peito vou encerrar o vídeo espero que tenham gostado do vídeo de hoje curta, compartilhe comentem no vídeo e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Amém.